Fala pessoal, beleza? Um vídeo curtinho aqui agora pra vocês, tá? Vou responder a dúvida de um inscrito aí sobre o sol, né? Ele me perguntou sobre a incidência de sol nas caixas de abelha nativa. Aqui temos uma colônia de jatai, numa caixinha horizontal, e vocês podem ver que tá pegando aqui um pouco de sol, né? Tanto na lateral da caixa, quanto na frente, tá? Porém, pessoal, aqui é um enxame que está protegido, ele tem uma telha aqui em cima, tá vendo? Ele tem uma telhazinha, e ele também está embaixo aqui também de outra telha do Beral aqui de casa, tá? Ele está bem protegido. Esse sol que tá batendo aqui agora, ele é um sol de final de tarde, tá? Ele não chega a esquentar a caixa, tá? Então esse daqui não é um sol perigoso. Ele é inclusive um sol saudável para o enxame, por quê? Porque estimula elas, né? A trabalhar até um pouco mais tarde aí. Afinal de contas, elas ficam bem iluminadas aqui. E também evita de dar mofo na caixa, quando nós estamos aí nas épocas de umidade alta, ok? Então, esse solzinho assim de fim de tarde, em alguns enxames, tá? Ele faz muito bem. Inclusive aqui também, uma outra observação, a grossura da caixa. É claro que você tiver uma caixa fina, ela vai esquentar rápido, assim como ela também vai esfriar muito rápido no inverno. Por isso que eu sempre recomendo caixas mais grossas possível, tá? Aqui no meu meliponário, eu costumo utilizar aqui o padrão de 3,5 de espessura, que é essa medida aqui, que eu acho ideal aqui para a capital de São Paulo. Beleza? E aqui temos um exemplo perfeito, né? Estamos aqui no fim de tarde e o enxame aí continua com uma excelente movimentação, né? Devido a essa claridade aqui. E agora também, um bônus aí, um adendo, né? Aproveitando, passando aqui um pouco mais de informação para vocês. Notem a cor do pito dela. Ela tem um pitinho relativamente curto e escuro. Algumas pessoas dizem que pito escuro é sinal de enxame fraco. Porém, essa aqui é uma colônia muito saudável e bem forte. Ela não tem um pito longo, até porque ela tem essa certa exposição ao sol do fim da tarde, ok? Já outras colônias aqui do meu meliponário possuem um pito um pouco mais alongado, tá? Principalmente aquelas que não ficam tão assim expostas à luz. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Bom, pessoal, essa daqui é uma colônia de jataí, que ela fica num local um pouco mais sombreado. Então, ela teve que esticar um pouco mais o tubo, ok? Ele está um pouco mais claro, tá? Esse aqui também é um enxame forte, ok? Porém, ela tem até um pouco menos movimentação que aquela outra jataí lá. Vocês viram que aquela jataí que estava com um pouquinho de sol na porta? Ela estava com um pouco mais de movimentação, estava mais ativa, né? Essa daqui ela já está um pouco menos ativa. Por quê? Aqui a claridade bate mais pela manhã, ok? Então, essa daqui também é uma jataí muito topzinha aí, que vai passar o inverno muito bem, com toda certeza. Bom, pessoal, essa daqui é uma outra jataí, que tem um pito bem longo, né? E ele está bem escuro, tá? Por quê? Porque esse aqui é um pito muito antigo. Essa jataí tem anos aqui nesse lugar. Essa daqui, inclusive, foi minha primeira jataí, né? Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, porque logo, logo essa tubuna vai começar a me pegar. Porque essa aqui é um enxame bem brabo. Essa aqui é uma caixa grande, ela está lotada, uma caixa 20x20 aí. E assim, pessoal, outra dica para vocês aí, tá? O sol, o que eu indico para vocês, sempre aquele bem do finalzinho da tarde ou aquele bem do comecinho da manhã. Aquele sol que não arde, ok? Aquele sol que está baixo ainda, perto da linha do horizonte. Aquele sol que está ou perto de se pôr ou logo após o nascimento, beleza? Esse é o sol saudável para a sua colônia. É o sol que vai ajudar a evitar mofo nas épocas de alta umidade. É o sol que vai ajudar suas abelhas a trabalhar um pouquinho mais, beleza? Porque quanto mais luminosidade, melhor para a sua colônia, beleza? E olha só, essa tubuna aqui, ela puxou um pouco de DNA de limão, hein, gente? Eu até liguei um pouco aqui o flash para a gente olhar a estrutura dela aqui. Uma colônia muito top aqui do meliponário. Beleza? Com essa imagem maravilhosa, me despeço de vocês aqui, porque já tem algumas tubunas no meu cabelo e o bicho vai pegar. Já tem umas no meu braço aqui também. Beleza, rapaziada? Um abraço aí, deixa o like aí. O like é para as abelhas, para impulsionar a meliponicultura. E se você ainda não foi inscrito, se inscreva, porque aqui é assim, pessoal. Pelo menos uma vez por semana aí eu procuro trazer conteúdo para vocês e passar informação de qualidade, beleza? Aqui não tem clickbait, aqui não tem necessidade de títulos apelativos nem nada do tipo, não. Aqui é informação mesmo e troca de ideia e troca de experiências aí.